Essa operação que reuniu aí cerca de 500 policiais de Goiás e também do Distrito Federal aconteceu ali na região do entorno, principalmente nas cidades ali onde aconteceu aquelas buscas por Lázaro Barbosa em Cocalzinho, Gerasol e também ali em Águas Lindas de Goiás e concluiu ali com 37 mandados de busca e apreensão e olha só Fred, outras 6 pessoas foram presas por tráfico de drogas e também por homicídios e essas 6 pessoas teriam ligações com Lázaro Barbosa. Quem vai dar mais detalhes pra gente a respeito desta operação que deve se encerrar na próxima segunda-feira é o próprio secretário de Segurança Pública Rodney Miranda que está aqui ao nosso lado e a gente já agradece a disponibilidade pelo tempo Secretário, boa noite. Boa noite. Como o senhor pode avaliar pra gente esta operação que já teve um balanço parcial e qual é o envolvimento dessas pessoas presas com Lázaro Barbosa? Nós estamos fazendo uma operação pra deixar totalmente tranquila novamente aquela região ali de pessoas trabalhadoras, de pessoas honestas. Então cumprimos mandado de busca, vamos fazer algumas inserções. Já estamos trabalhando desde segunda-feira com a equipe de inteligência e com o cumprimento de alguns mandados pontuais. Vamos estender até segunda-feira que vem. Nesse meio, nesse meio, nós estamos fechando alguns inquéritos relativos ao Lázaro daquela época que ele estava agindo pré-operação. Inclusive, oito já foram concluídos. Os detalhes serão divulgados na próxima terça-feira. Mas o senhor pode adiantar alguma coisa? São inquéritos de que? Homicídio, tráfico de drogas, envolvimento de associação criminosa com Lázaro Barbosa? Basicamente, homicídios, latrocínios, alguma coisa relacionada ao tráfico de drogas e também estamos fechando a questão da organização criminosa e daqueles que deram sustentação, deram guarita pra ele enquanto ele esteve foragido. Por coincidência, a operação começou, aliás, esse balanço parcial, foi justamente quando o fazendeiro de 74 anos, o EMI, foi solto pela justiça depois de um habeas corpus lá, né? Uma grande coincidência, porque ele está solto, mas é apontado como uma das pessoas que ajudaram na fuga de Lázaro. Ele não está solto, ele está em prisão domiciliar. A justiça entendeu que pela quantidade de provas que foram colocadas e todo o processamento que há de vir, e pela idade dele, colocando em prisão domiciliar, mas ele ainda está sob a guarda da justiça e da polícia. O secretário explica pro pessoal de casa também por que a polícia e também o Ministério Público estão pedindo o arquivamento de dois processos, um por homicídio e um de latrocínio Lázaro Barbosa. Eu queria que o senhor explicasse pro pessoal de casa. Porque só tem o envolvimento dele. Como ele foi morto, não há como continuar esse processo. Então não há resquício, não há nenhuma evidência de que possa ter envolvimento de outra pessoa, se não ele. Agora eu queria que o senhor falasse mais a respeito dessa Operação Anhanguera, que vem justamente aí pra unir as duas forças policiais de Brasília e também aqui de Goiás, né? Mesmo antes da Operação Lázaro, a gente já vinha trabalhando, Distrito Federal, Goiás, com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma maior integração entre as forças pra atuar naquela área que, até num passado recente, era considerado uma área de ninguém. Goiás não tomava conta, DF também não tomava conta em nenhum aspecto. Por quê? Porque tinham pessoas que moravam em Goiás, trabalhavam no DF, moravam no DF, trabalhavam em Goiás. Então ficava sempre esse jogo de empurra e nas gestões anteriores às atuais. Nós já viemos trabalhando na assinatura de um termo de cooperação pra ter sempre operações mais consistentes e aproximar mais ainda as nossas forças policiais em benefício daquela população. Inclusive, vocês já fizeram ali um aparato e descobriram que a violência, ela se concentra mais nos fins de semana. Exatamente. Não só nos fins de semana, mas todas voltadas principalmente para o tráfico de drogas. Por isso que nós estamos enfatizando bastante essa questão do combate ao tráfico de drogas nesses dias de operação aí, Anguera. A prisão desses seis suspeitos estava no script da polícia? Estava no script da operação ou não? Ela aconteceu por acaso? Não, já estava no script. São pessoas que nós pedimos a prisão, foram deferidas ou alguns que estavam com mandato de prisão em aberto e agora foram cumpridos. E só pro pessoal de casa entender, qual a participação deles com o Lázaro? Estamos ainda avaliando, estamos ainda avaliando. Cumprimos alguns mandatos de busca hoje específicos para a operação Lázaro. Então temos que analisar essas provas e a partir da análise dessas provas a gente poder colocar para a imprensa e principalmente para a justiça o envolvimento de todos esses presos e outros que estão suspeitando nessa questão do tempo que ele ficou foragido e também no cometimento de crimes antes da nossa operação de captura. Secretário, a gente sabe que o Lázaro está envolvido em mais de 30 crimes, né? Que ele pode estar envolvido, inclusive fora do Estado. O senhor tem uma estimativa de quando o trabalho vai ser encerrado ou não? Porque prazos vocês devem pedir em alguns processos, né? Exatamente, mas eu acho que até terça-feira, que é a data que nós estamos marcando, terça-feira da próxima semana, a gente vai ter a condição de fazer um balanço, não final, mas bem adiantado de tudo aquilo que nós apuramos em crimes cometidos em Goiás, crimes cometidos no DF e se tiver algum ainda crime em aberto lá na Bahia. Então o senhor acredita que até terça praticamente todos estarão solucionados? Acredito que sim, até porque nós tínhamos, o nosso planejamento era de 30 dias após o fim da operação que está se completando agora. Isso quer dizer que mais pessoas podem ser presas por ter participado dos crimes ou também da fuga do Lázaro? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Nosso objetivo também é esse, além de resgatar a tranquilidade total daquela região. Secretário, muito obrigado pela participação aqui e fica aí também, né, os nossos parabéns pela essa união novamente do trabalho das polícias, né, em conjunto e não podemos esquecer também da Polícia Federal e da Rodoviária Federal. Exatamente, são a união das forças de segurança de Goiás, do DF e as federais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, trabalharam também com a gente, a Receita Federal, trabalharam também com a gente, a ABIN, enfim, foi uma união de esforço num objetivo comum que era não deixar primeiro que aquele sujeito machucasse mais ninguém, nós conseguimos total, pleno êxito nisso e depois capturá-lo. Tentamos capturá-lo com vida, mas não foi possível gastar a ação dele. Ok, secretário, obrigado pela participação. Conta aí, Fred, só para reforçar então, durante esta operação que acontece desde segunda-feira e vai finalizar na próxima segunda-feira, já foram cumpridos até agora 37 mandados de busca e apreensão e seis pessoas foram presas. Elas têm envolvimento com homicídio e também tráfico de drogas e podem também ter ajudado na fuga do Lázaro Barbosa durante aqueles 20 dias de caça na região ali de Girassol, Cocalzinho e também de Águas Lindas de Goiás.